Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Eu estou dizendo assim para você lembrar mesmo. Tudo nos sonhos pode estar em três tempos. Três. Primeiro, aconteceu. Segundo, está acontecendo. Terceiro, poderá acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. Aí é onde você entra e impede do mal acontecer. Ou você nada com a correnteza e livra-se do mal. Como? José não sonhou das vacas magras comendo as gordas? Do milho gordo comendo o magro? Qual é a moral da história? A moral da história era que ia haver uma grande seca. Então, através da sabedoria, José impediu do que o sonho acontecesse, do sonho ruim acontecer. Então, você também pode impedir. Lembre-se, todo sonho está encaixado nesses três tempos. Uma coisa que aconteceu, ou seja, de memória. Uma coisa que marcou. Uma coisa que quis, mas não aconteceu e ficou na mente. Ou, o outro tempo é, está acontecendo. Então, o sonho pode mostrar uma coisa que você está passando. E a outra é, o sonho mostra o que poderá acontecer. Ou seja, esse poderá, você poderá entrar e evitar que aconteça ou nadar a maré. Então, 90% dos sonhos poderá ser alterado. E 10% não pode. 10% é o que vai acontecer e pronto. Agora, você pode se preparar para ele. E 90% você pode, né? Pode. Por exemplo, a mulher sonhou sendo moça velha. Pastor, eu sou uma moça velha, no sonho. E eu vivia no quarto do Caritó, sozinha. Então, o que é? É uma coisa que você aconteceu na sua vida no passado? É uma coisa que está acontecendo com você agora? Ou uma coisa que poderá acontecer com você no futuro? Então, você tem que analisar esses três tempos. Então, se for para acontecer, aí você arruma um tonhão. Esse livro é desse sonho. Tá? Então, você tem que agir como José agiu. Agir contra o sonho ruim e a favor do sonho bom. Ok? Interessante demais isso aí, né? É.